Você tem que aproveitar a oportunidade de morar num condomínio fechado, com total infraestrutura para a sua família. Vilas de São Francisco, olha, a 10 minutos da Praça Pan-Americana, Ponte Jaguaré, aí você está na Avenida Escola Politécnica. A 300 metros da Corifil de Azevedo Marques, você está no local. Aqui são condomínios fechados. Tem condomínio de dois dormitórios, três dormitórios, quatro dormitórios e tem próximo, total infraestrutura. Olha, tem Shopping Butantan, Shopping Raposo, Shopping Continental, tem a USP, Colégio Albert Sabin, Hunter Club e também o Golf Club. Tudo isso, você vai ter muito ar puro e verde, pertinho de tudo aqui. Olha só, segurança 24 horas, tem área total de lazer, tem piscina, playground, tem salão de festas, forno para pizza, já entrega com TV a cabo, sistema net e também pão de açúcar delivery. Casas, você escolhe dois, três e até quatro dormitórios. Em alguns casos, tem casas prontas para morar, você escolhe o condomínio que você quer, tem entrega já programada para agosto, dezembro e fevereiro de 2000. Venha conhecer, você tem planos facilitados, você pode se programar, já a sua mudança. Ou se quiser, tenha pronta entrega, já muda na hora. E olha, se você tem uma ideia, mensais do financiamento já morando a partir de 690. Venha conhecer, você vai ver que tem toda a infraestrutura. Lembrando, o acesso é rápido, Avenida Escola Politécnica, a 300 metros da Corifio de Azevedo Marques. Toda a infraestrutura, Shoppings, Butantan, Raposo Continental, USP, Colégio Albert Sabin, Hunter Club, Golf Club e o condomínio planejado de casas. Dois, três e quatro dormitórios. Escolha aonde você quer morar. Esse condomínio, realmente, você vai ter prazer e qualidade de vida. De segunda a segunda, das nove às dezenove. Construção, Marvin, Cofer e Eluba. Vendas Lexus. Informações do telefone, 866-9989-885-2255. Vilas de São Francisco. É um sucesso. Vendas Lexus. Vendas Lexus. Obrigado.